Me explica como é que um carro desce a escadaria do centro histórico, gente. Olha isso aí. Gente, eu realmente preciso mudar de lugar. Me diz bem aí, gente, se isso aí existe na vida. O cara sempre está batendo todo o fundo do carro, pô. Olha isso. Aí o negro não quer denunciar. São Luís, Vila Ludovicense, sem noção. Meu vídeo tem que ser renovado urbente.